Arerê, o bonde de Vicarista Novamente, Chicão e Luizinho aqui presente Com Vicário, nós formamos uma grande corrente Que nesse bonde você pode levar fé Tem amigos e também muita mulher Venha com a gente e entre nesse embalo Curte nos festivais com o bonde de vigário Arerê, o bonde de vigário está Arerê, o bonde de vigário está Os amigos que com vigário formam a aliança Vem a alta, o migário e o parque Araruama Foi fogueteiro, borel e acari Faz quem quer, mangueiro e tuite Vila Operária que está junto com a gente Praça 2, Moito e o bonde da Vila Keny E o bonde da Índia formou a união Dica da Vila, Alzir e o complexo do alemão E os demais amigos não podemos esquecer Vem a carezinho e o moldo dendê Pode invadir pra formar a união Junto com vigário, eu quero ver o seu mulão Arerê, o bonde de vigário está Arerê, o bonde de vigário está Vamos se unir pro funk não se acabar Nossa diversão está em primeiro lugar Mostre o lado bom que existe dentro do funk Funqueiros sangue bons que das brigas estão distantes Venha com a gente pra formar a união Solte sua voz e cante esse refrão Arerê, o bonde de vigário está 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 Arerê, o bonde de vigário está